Ao público de agradecimento a Deus por tudo aquilo que a nossa amada pastora Carmen tem feito pelo Espírito feito pelo Espírito, nós chamarás da Deus agradecimento a Deus pelo acolhimento do nosso novo pastor S.D. do nosso Espírito, do José Magalhães, do José Magalhães, e louvor a nosso Deus em agradecimento por tudo aquilo que a gente tem feito em nós. Pai querido e amado, nós estamos nessa noite jubilosos e agradecidos por tudo aquilo que a gente tem feito neste lugar. Obrigado, Paizinho, porque tu tem sido um Deus veloso, um Deus de amor, um Deus de carinho, um Deus em que podemos depositar sobre a esperança e acreditar no melhor que está reservado a cada dia para cada um de nós. Obrigado, Senhor. Nada podemos declarar se não estiver de novo. O nome da Deus que estamos aqui, Parque de Leandro, e queremos fazer as apresentações dos pastores para que a gente não conhece e também para a posse do nosso pastor deveria nos regras a ele. não vamos ao Senhor Jesus. À medida que eu falava o nome dos pastores, os irmãos têm que se interromper, por favor. Pastor Avelino Rodrigues de Abreu, Parque de Aruama, Pastor José Carlos Carrisco, Parque de Aruama, Pastor Wilson Abernassi de Vila Globo, Pastor Eraldo Correia de Tomazinho, Pastor Aldair de Éder, Pastor André Correiro de Prata, Pastor Rosana de Milagros Péreos, Pastor Jodan Avaldura, e a apresentação dos novos pastores, Pastor William de Jacodira, Pastora Alessandra, da população da Aruama, e o que nos fala, Pastor Anderson de Parque de Aruama, faça a palavra a vocês. Pastor Ulisses de Barbuda também, Faça a palavra para a senhora Carla. Viu, né, crescer, Carla também tem muito carinho dos irmãos e irmãs desta igreja, cultura-catedral de Barco, a milhão! A milhão! A milhão! A gente vai aproveitar a serenidade, a milhão! 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 pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de termos atetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, longa dignidade, suportando-lhes uns aos outros, principalmente que lhes treinam a missão, e que não quiserem fazer de todo o coração como para o Senhor e não para homens, é muito bom, o que tem me motivado, é sabido, que nunca faço, o erro é para o Senhor, não é para agradar homens. Nós cremos, Senhor, que no culto, há o momento de podermos conversar as nossas falhas, porque somos falhas mesmo, Pai, principalmente nesta área ali, que está fazendo todos, e a gente, às vezes, nós confundimos de estarmos fazendo para mostrar o outro, para mostrar a quem quer que seja, mas como nós fazemos a Tua obra, e dizer, isso aí é para o meu Deus, que eu tenho, meu Deus, porque eu creio nas palavras do Filho Jesus Cristo. Então, Pai, perdoa-nos, Senhor, quando nós não trabalhamos, não fazemos a Tua obra para Ti. Perdoa-nos, Senhor amado, quando nós entristecemos o coração de Deus, e quando nós continuamos crucificados, nós, o Senhor Jesus. Perdoa-nos, Senhor amado, e ajuda-nos, Pai, a olharmos para esse texto e fazermos a nossa obra, como para o Senhor, a cobertura da Tua mão sobre nós, do Teu livramento sobre nós, o alimento, Senhor, que nós temos, a nossa casa, a nossa família, o nosso grupo de fé, e que possamos fazer, Senhor, ouvir o Espírito e a verdade, para agradar o nome do Senhor Jesus. E nós cremos, Senhor, no Teu perdão, cremos na Tua justiça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. 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 o Senhor Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite, noite de festa e alegria na casa do Senhor. Então, nós vamos ensar o trabalho para que essa festa e alegria se estendam, né? Nós vamos estar orando não somente por São João de Uretir, mas o nosso discípulo, ele compreende São João de Uretir, a cidade de Belfor Rocha e do Rio de Janeiro também, né? Igreja da Bahia. Então, nós vamos estar orando por essas três cidades. Senhor Deus, em nome de Jesus, queremos colocar em paz, irmão o seu nome é o roxo são de onde eu tinha a cidade de janeiro sem louva e com as mãos os quatro cantos da cidade todo esse quadrante pai nome de jesus todo o principado toda a propriedade que foi Ó o lar, Senhor, todo o mar que te pertence, te acessidades, Senhor, toma um conto, Senhor, dos necessitados, dos marionalizados, dos situações, é desriminalizar o Senhor, é a questão da mente, é a questão da esperança, Deus, que a creche, a metodista, necessidades, possam ser a porta para a esperança, Senhor. a porta deseada para apresentar Jesus Cristo como esperança nunca ótimo ao Pai Deus em nome de Jesus para o encontro das famílias Senhor que estão crescendo como foi falado para a questão financeira Senhor quando os chefes de família mais desempregados ora mesmo que estão empregados mas não estão recebendo os seus salários nós temos que mais de Deus a tua providência eu tenho a tua providência Senhor que a gente pode medir o teu poder salva tudo e perda Pai e que nós pastores e pastores e igreja do Distrito de São nos vamos permitir possamos nos reunir com compromisso social em nome do teu filho amado Jesus Amém 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 Amém. 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 Glória a Deus. Agora, gostaria de fazer a passagem aqui para o pastor José Magalhães, para chegar aqui, pastor. Eu falei com ele que eu não iria ler todo aquele texto, mas como a gente falou que é uma troca. Então, pastor José Magalhães, seja muito abençoado. As igrejas, como o senhor está vendo, a maioria deles são igrejas alivadas. Seus pastores são amigos. A gente formou um grupo de amigos mesmo aqui no distrito. E nesses últimos meses, principalmente no ano passado, nós fizemos orações em cada lar, assim, acreditando a cada pastor e família de pastores. Então, eu creio que você será muito feliz, pastor, juntamente com esses colegas. Alguns você já conhece, né? E outros estão. É, mas assim, esses, nem todos os pastores estão, né? Mas, que você seja muito abençoado. E aqui estão, aqui está o livro do secretário. Aqui está, aqui está o documento de Jacutinga. Tem outros que estão com a pastora, a pastora Angélica. E esse aqui. Esse aqui, ainda alguns estão comigo também no distrito, tá? E outros, assim, são cópias de reuniões, né? Eu posso te dar, se você quiser. Esse aqui são, é, a lista de presença, né? O clérigo ficou comigo e tem um pastor que precisa assinar ainda, tá? Que Deus abençoe e seja muito feliz para a glória do nome do Senhor Jesus. Jesus, eu, ok? Ah, sim. Espera um instante só. Chegou aqui o pastor, o pastor Guilherme. A Moura Barcosa, o Barcosa Lula, aqui, né? Já casado, já com filho. Que Deus te abençoe abundantemente a tua vida, amiga. O que é que eu tô falando, né? A Graça e a Paz? A todos os irmãos e irmãs também. Amém! É uma lembrança do vestido, uma pastora Carmen, é uma decoração, ela colocava na parede da novela. Toda vez que tu olhar, vale a pena de volta, gostamos. Nós vamos também agradecer as pegadas aqui. O vestido depois virará presente. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Nós também, na igreja de Parque Eliane, queremos também dar uma lembrancinha para a senhora. Em agradecimento por todo o carinho, por tudo que a senhora fez por nós, tá? Nós somos muito gratos a Deus. E o Senhor também, a gente já está acreditando que o Senhor vai fazer igual ou melhor do que a pastora Carmen. Amém? Se não quiser, vamos mudar. Se não quiser, vamos mudar. Agradecer a Deus, que coisas bonitas aconteceram. aqui, eu acredito que vai continuar acontecendo, Coelho da Rocha no meu ministério, teve dois cultos, étero né, ele não está aí teve dois cultos eu acho que todas as igrejas vão ter dois cultos em nome do Senhor Jesus porque a obra é dele a obra é dele quem nos ama cada pastor, cada irmão tem uma alegria irmãos também, para a nossa querida da Rocha, apesar da atividade, as pessoas trabalharem atividade, que chegaram também eu quero saudar cada amado irmão, cada amado irmã cada uma das nossas igrejas, dizendo que até aqui nos ajudou o Senhor né, agradecer a Helena Carmen eu fui SD ali por 10 anos e ela me sucedeu, por outro lado ela foi SD na Penha, né, e eu a sucedi também com alegria, eu quero agradecer a Deus por essa grande mulher de Deus por essa colega por essa pessoa com tantos talentos que tem emprestado ao Senhor e a obra onde está fazendo-a prosperar então vamos aplaudir o Senhor que é pra quem é novo na igreja, que me conhece eu tenho 32 anos do ministério pastoral eu fui diretor da faculdade de teologia eu fui professor de teologia por 20 anos, eu fui sindicalista por 25 anos, e outras coisas, sempre só fui 10 anos, 15 anos, 20 anos, mas a maior alegria que eu tive foi aceitar Jesus como salvador, eu era adolescente, tinha 11 anos, meu irmão Francisco 10, meu irmão Nelson, que é pastor Superintendente de São Gonçalo, tinha 7 anos, e a minha mãe, Maria da Glória, que a gente não se permite esquecer, e uma família da Igreja Central do Rio de Caxias, fez o que Jesus mandou fazer, ia todo mundo, e nos falou de Jesus, e nós dissemos, nós queremos agora, nós queremos já, e apesar das nossas falhas, nós nunca abandonamos ao Senhor, já podemos dar o pastor com ele, para fazer essa oração com a minha família, eu tenho 12 netos, aqui tem 3, a neta dos 12, nós temos 5 filhos, dos 5 filhos 3 são pastores, eu acho que eu tenho um bom exemplo, se não, eu teria 3 filhos de pastores, todos os meus 5 filhos são, tem graduação, todos tem 2 graduações, 3 deles tem mestrado, uma tem mestrado em jornalismo, a outra tem mestrado em educação, e o outro tem mestrado em intimidade, né? Eu agradeço a Deus, por cada filho, por cada glória, e queria pedir ao reverendo, nós somos amigos desde o período, né? desde o período que a gente se conhece, que a gente é amigo, o pastor super talentoso, e você queria orar comigo, como a reverendo também, a gente ora com os produtores, porque sempre, se a gente não chegar. Louvado seja Deus, e o mundo está em pé, vão lhe matar as mãos de minha frente, e vão exclamar ao Senhor, porque na verdade, Ele está conosco, em nome de Deus, nós estamos agora colocando a família do teu filho, José Magalhães, nas tuas mãos, ele já é um abençoado, uma pessoa mensilizada por ti, em tantos lugares, Pai, mas agora ele veio para ser um bom pai, que ele seja aqui um enxerimento de nossas mãos, para trazer uma grande abraçada, Pai, que possa manifestar o teu poder, a tua mente, a tua missão, e dar uma missão para que ele possa realizar um grande trabalho nesse lugar, Pai, mas não torcendo, orando e pedindo, que ele possa ser um enxerimento do Senhor aqui nesse lugar. Aleluia! Se eu uso teu filho de maneira tremenda, Pai, que eu te agradeço da carne, que possa estar nos abençoando, nos guardando e nos dando um momento novo na tua presença. Senhor, muito obrigado por tudo, nós estamos agradecidos em nós. Amém! Quem disse essas palavras, não foi de nós, que me escolhessem a mim, pelo contrário, eu o escolhi, e fui desinquecido, para que Pai dê este fruto, e o fruto permaneça, a vida em que tudo quanto pedido a meu Pai, eu vou conceder, foi o Senhor, foi amado para nossas almas. Ai de nós, se não for a Jesus, ai de nós, se naquela oportunidade, onde o Pai, o Filho, e também o Espírito Santo, chegaram à conclusão que deveria haver sacrifício para a remissão do povo, do povo, do povo brasileiro, do povo americano, do povo inglês, de todo o povo que vier a conhecer a Jesus como salvador. A salvação tem um preço, e um preço muito alto. como a renovação e a restauração desse mundo, que já estava no maligno, passaria pelo grande sacrifício da cruz, nada foi escondido. E o Filho disse, eu vou, aleluia, glória a Deus. Deus, como eu amo, refletiu sua mesma palavra, outros gigantes também fizeram essa opção. Maria, Maria se permitiu entrar numa situação espinhosa, quando o anjo disse, descerá sobre ti a unção do Senhor, e tu concederai. Ela sabia do que ela estava se metendo, ela era uma virgem, ela era prometida a José, mas ela disse a minha alma, engrandece ao Senhor, e o meu Espírito se alegra em Deus, meu salvador, porque de hora em diante me chamarão, bem-aventurada, porque com efeito, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. a mãe que olhar atravessado, o pai que olhar atravessado, o noivo que olhar atravessado, mas ela preferiu correr todo esse risco a não ouvir e atender a voz de Jesus. Daí pra cá, querido, querida, é renúncia a cada dia, a cada momento. Nós também somos chamados a enfrentar. Nós também somos chamados a fazer alguma coisa para o Senhor. Ser crente não é fácil. Ser crente tem um alto preço. Tá aí o cordão da bola preta que colocou um milhão de pessoas lá na rua. E às vezes, você e eu, ou qualquer outra pessoa, estou falando hipoteticamente, por vezes, nos sentimos cansados de fazer a obra do Senhor, quando aqueles que fazem a obra do adversário, dia e noite, na Bahia, três dias de carnaval é pouco, emendaram no quarto. Aleluia! Tem preço tudo e alto preço, mas alegria, querida irmã, querida irmã e querida irmão, é que o nosso presente também nós vamos receber no dia final. Muito bom, muito bem, servo, bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Glória a Deus. Eu quero falar, nessa noite, sobre o fruto que Deus espera de mim. Repita, por favor. O fruto que Deus espera de mim. Nós estamos na estação de frutos. Sempre precisamos estar dando fruto. Eu, como pastor, eu, como servo de Deus, que além de ser pastor, eu sou um crente, sou um filho de Deus em Cristo Jesus, sou esposo, sou filho, sou amigo, sou crente de uma denominação evangélica. Então, Deus exige de mim, que eu faça a minha parte. Aleluia! Jesus disse assim, não foste vós que me escolheste. Tem gente que acha que escolheu Jesus, que engano. O próprio Jesus contesta isso, aqui no evangelho de João, no capítulo 15, nessa parte inicial do versículo 16. Nós não escolhemos Jesus. Sabe por quê? Nós não tínhamos condição de escolher Jesus. A gente só sabe escolher errado. O mundo só sabe escolher errado. Sabe por quê essas pessoas escolhem Momo? Porque não abriram o seu coração para o Espírito Santo entrar, fazer morada, convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Sabe por quê? Toda essa roubalheira na Petrobras, porque as pessoas não abriram o seu coração para Jesus, para andar no seu caminho e fazer a coisa certa. Não nos vendemos ao dinheiro ilícito, não nos vendemos a fama fulgaz, passageira. Nós precisamos, preferimos sofrer com o Senhor do que gozar os prazeres desse mundo que será condenado. Aleluia! Meu irmão, minha irmã, você foi escolhido! Aleluia! E está chegando aí a Olimpíada, né? E os atletas querem ser escolhidos. As grandes equipes contratam seus bons técnicos com salários do nível desses técnicos e o jogador fica lá ansioso. Vou ser escolhido? Estou disputando posição com três. Vou ser escolhido? Tem gente que é titular hoje e daqui a duas semanas não é mais. Vou ser escolhido? Todos nós temos essas apreensões. Nós queremos ser escolhido, mas na nossa vida espiritual nós começamos já sendo escolhido. Aleluia! Tem uma marca na minha testa, tem uma marca no meu coração, tem uma marca no meu espírito, tem uma marca na minha alma e essa marca declara que eu fui escolhido. Eu sou escolhido, você foi escolhido. Aleluia! Nós fomos e continuaremos a ser escolhidos por Jesus. Para que que Deus vai querer escolher? Para que que Jesus vai querer escolher um garoto de 11 anos morando em São João de Miriti, onde eu morava quando criança nessa idade? Jesus me escolheu, a minha mãe e a meus irmãos. Que escolha! Aleluia! Glória a Deus! Para que que Ele me escolheu? Para que que Ele te escolheu? Não nos escolheu para esquentar banco, não nos escolheu para o efeito do relacionamento que é fantástico, necessário, eu falo dele um pouco mais a frente, nas igrejas. Jesus disse, eu vos escolhi, eu vos exignei para que vades. Olha o ídio aí, de novo. E o que mais? Desfruto! E o que mais? E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo, quando pedidos ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Aleluia! Sabe da luta? Sabe da dificuldade? Sabe do colega criando dificuldade para você lá no trabalho? Sabe você tendo dificuldade com determinada disciplina lá na sua faculdade? Sabe os temores da noite quando saímos ou quando voltamos e nós não temos certeza absolutamente nada? Sabe a apreensão que nós temos quando nossos filhos, a esposa, o irmão, a irmã, a pessoa que nós temos em relacionamento, sai para trabalhar alguns muito cedo, 5 horas da manhã. Eu já encontro lá no meu bairro gente saindo para trabalhar já pronto. 5 horas da manhã a pessoa já está pegando ônibus, essa gente que sai cedo para trabalhar. E olha, não ganha essa fortuna toda, mas é preciso trabalhar, o trabalho enobrece, todo tipo de trabalho enobrece. Então não reclame de trabalhar, agradeça a Deus de você ter saúde, você ter condição de trabalhar e poder trazer o resultado do trabalho para sua casa, mesmo que às vezes atrasado. Foi ontem que eu estive lá na casa da irmã Selma? Cadê a irmã Selma? Foi ontem que eu estive na sua casa? Lá na casa da irmã Selma, aproveitei, duas jovens lá, a irmã Selma passando por um drama que só Jesus pode dar suporte. Vamos estender a mão para a irmã Selma, Senhor abençoa, ela precisa de graça, ela precisa, Senhor, de graça. Reverendo daí é comigo, acabou que eu liguei para você, eu não consegui falar, então nós fomos. Eu disse lá para aqueles preciosos netinhos da irmã Selma, daqui a cinco anos você vai estar fazendo o quê? Daqui a cinco anos você vai ser quem? E a netinha ficou assim, as netinhas ficaram assim, não é? Não podemos ficar assim, a gente tem que saber de alguma coisa. Eu não saber o que vai acontecer daqui a cinco anos, se eu tenho o segundo grau e não tenho a faculdade, eu deveria dizer, pastor, daqui a cinco anos eu sou engenheiro, daqui a cinco anos eu sou um contador, daqui a cinco anos eu sou administrador de empresa, daqui a cinco anos eu sou enfermeiro, daqui a seis anos eu sou um médico, daqui a quatro anos eu sou um pastor. Alguma coisa você tem que querer, alguma coisa tem que mover o seu coração. Daqui a cinco anos ou quatro anos eu vou ser um campeão de ganhar vidas para Jesus no meu bairro. Aleluia! Eu já ouvi falar de uma menina e me prometeram que vão me apresentar. Essa menina tem 15 anos, essa menina ela é responsável por 100 células. Alguém diga 100. É muita coisa. Uma menina de 15 anos sabe por quê? Porque ela é apaixonada por Jesus. Aleluia! Adolescente é apaixonada por artista? É! Tudo bem, ela também é porque é adolescente, mas é apaixonada por Jesus muito mais. Ela é apaixonada pela sua igreja, pela sua denominação. E ela quer buscar moços e moças da sua faixa de idade e dizer, tudo isso que está no seu coração é importante. Mas Jesus é muito mais. Aleluia! Glória a Deus! Eu conto! Eu conto! Eu conto! Eu fui a Coreia em 2009, uma chance que eu pedi a Deus e Deus me deu. Eu fui conhecer a igreja clandestina da Coreia do Norte. E na Coreia do Norte não fui, só passei perto, mas na China eu fui. Né? E eu não encontrei a igreja do Senhor clandestina, porque tem igreja evangélica lá. Mas aquela igreja de nada é a mesma coisa. Porque eu vi mais retrato de rosa de Luxemburgo dentro do templo do que o nome de Jesus numa igreja evangélica. Aleluia! Eu vi o nome de Mao Tse Tung lá nos murais, mas não vi o nome de Jesus. Eu disse, Senhor, onde está a igreja verdadeira? Onde está a igreja que se possível for dar sua vida em favor dos necessitados? E não encontrei, não encontrei. Mas à noite, quando se reúne muita gente, chegaram perto de mim. O Senhor é cristão? É de graças a Deus. Parece mesmo. Aleluia! Pastor, aqui é muito difícil. Um moço de uns 17 anos e uma moça de 17 anos, 16. Se nós formos pegos, nós vamos para a prisão e talvez presos. Isso é da onde? Eu digo, do Brasil. Ah, nós temos ouvido falar do Brasil. No Brasil todo mundo pode ter um novo testamento. Todo mundo pode ter uma Bíblia. Você pode ler a Bíblia quando quiser, mas aqui quando a gente consegue uma Bíblia, a gente tira todas aquelas folhas e cada crente recebe uma folha. Aleluia! A Bíblia de cada crente é uma folha e aquele crente chora porque ele tem uma página da Bíblia e você tem uma Bíblia inteirinha e não lê. Aplica mal! Aplica mal! Nós precisamos valorizar a liberdade que o Senhor nos tem dado aqui. Enquanto o tempo é propício, vamos ganhar vidas para Jesus! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! O que você vai estar fazendo daqui a 5 anos, né? Essa igreja... Eu estive aqui em Parque Eliana no princípio, né? Reverendo Daniel Barreto, era seminarista na época, era meu aluno na Faculdade de Teologia. E ele me falou de Parque Eliana. Poxa, um dia vai lá em Parque Eliana. Aí eu vim nesse bairro. Glória a Deus! Eu vim num dia de chuva. Eu vim num dia de chuva, né? Na Casa Hermansônia. Casa Hermansônia, um dia de chuva. Aí você quase descorrega, né? Notado de gente. Eu falei, Jesus! A chuva não afasta esse povo da tua graça, não! Eu fiquei impressionado! Aleluia! Aí Daniel Barreto me diz assim, pastor, você imagina o banheiro da Sônia. Porque só tem um banheiro, o banheiro da casa dela. Todo mundo entra lá com o pé aqui da lama. Precisamos fazer um banheiro do lado de fora, pastor. Vamos lá! Fizemos um banheiro, né? Um grupo muito usado pelo Senhor. Aí botaram uma lona ali, um plástico ali. E o povo se reunia ali. Com chuva ou com sol. Eu ficava impressionado. Aleluia! Eu tive oportunidades que só o céu, aleluia, pode entender precisamente. Uma igreja nascente. Uma igreja novíssima com número pequeno de líderes experimentados. Mais a cada semana, mais gente chegando. Aleluia! Até que disseram, pastor, a gente vai ter que ir mais para fora. Alugar um lugar. Aí alugaram tal lugar. Lembraram de mim? A irmã Sonia sempre lembrou de mim. E me ligava. O Senhor pode vir? Eu digo, claro. Desmarco qualquer coisa. Aleluia! Eu quero ver o poder de Deus. Aleluia! A oração é boa. Mas se não tiver vida santificada, a oração não vai chegar lá. Aleluia! Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. É muito bom. Mas se não tiver vida santificada, é uma leitura etérea. Eu quero ver gente que crê. Eu quero ver gente que milita no Evangelho. Eu quero ver gente que quer ver os sinais de Deus. Aleluia! Aleluia! Dois lugares que eu tenho que fazer, eu tenho que dar honra a quem merece honra. Coelho da Rocha nas reuniões de oração. Eu nunca estive numa reunião de oração de Coelho da Rocha sem sair cheio. Aleluia! Ninguém via, mas Deus via o meu coração e o Espírito Santo que foi bondoso em me encher. Não é? Em outro lugar, outros, Éden e outros, né? Aí eu vou acabar até sendo menos respeitoso, não lembrando de todo mundo. Mas a ideia não era falar, mas acabei falando, já que eu comecei. Eu termino, né? Parque Alian, aquelas reuniões na rua. Meu Deus! Quando chego lá, não sou muito bom de orientação à noite, né? Meus filhos são mestres, eu sempre erro, rodo, 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 rodo. Mas chegava lá, estava aquele palco, aquele palanque, o som, não é? E o Evangelho sendo pregado, eu digo, Jesus! Ah, se fosse no tempo de Jesus, como ele ficaria satisfeito? Mas ele que está sentado à destra de Deus, continua satisfeito. Meu querido irmão, minha querida irmã, caminhando aqui para terminar, eu quero dizer para você o seguinte, há coisas que dependem de Deus. A gente acha que tudo depende da gente, isso não é verdade. Isso não é verdade. Há coisas que dependem de Deus, então vá para o joelho. Falar com Deus as coisas que dependem de Deus. Senhor, abençoa. Senhor, libera. Aleluia. Senhor, ajuda. E o Senhor ajuda. Há coisas que dependem das outras pessoas. E eu agora mesmo, né? Estou falando aí com os irmãos, preciso falar com o prefeito, preciso falar com o prefeito. Lembrei de Reverenda Carmen, que tem um relacionamento muito bom com o prefeito. Foi a primeira pessoa que eu lembrei. Depois, cadê o meu tecladista? Cadê o meu tecladista? Cadê o meu tecladista? Cadê ele? Tecladista. Está aí por fora. Amém. Amém. Está abençoado. Receba a minha bênção. Glória a Deus. Eu falei para ele e para outros. Está lá. Falei para ele e para outros. Preciso falar com o Otto Janis. Eu ouvi esse nome quando fui lá em Parque União. Foi lá que eu aprendi esse nome, né? Vereador Otto Janis. É amigo da igreja. Eu digo glória a Deus. Amém. Bom amigo. É bom ter amigos. Estou precisando dele de novo agora, né? E já me disseram. Ah, tem uma irmã. Uma irmã lá da igreja. Que o senhor até abraça ela. Ela é prima, não sei o quê. Eu vou procurar falar com ela. Mas o que que eu quero dizer com isso, meu querido irmão, querida irmã? Há coisas que nós dependemos das outras pessoas. Às vezes você depende de um vizinho. Lembra o milagre de Eliseu? Uma mulher filha do profeta, esposa do profeta, não tinha nada em casa. Caso o marido morreu, digam misericórdia. É só um termo que nos dá a compreensão do que que significa um marido morrer. Uma esposa morrer, diga duas vezes misericórdia. Misericórdia, misericórdia. É, é. Uma esposa que falta no meio da família, dê duas, três, dez misericórdia. Isso é alguma coisa terrível. Aquela mulher com dois garotos pequenos. O profeta morreu. O profeta morreu. E nesse tempo o marido morrer com o INSS e tudo é meio complicado. Sabe, agora você imagina no tempo de Eliseu. E o credor veio dizer para ela, ó, você não está pagando, vou levar seus dois filhos. Pensa se fosse com você. Eu amo a Bíblia, porque a Bíblia só funciona quando eu penso comigo. Aquele milagre, ah, Senhor, aquele milagre. Ah, Senhor, aquela decepção que fosse comigo. Ah, Senhor, eu vivo a Bíblia. E aquela mulher estava na iminência de perder seus dois filhos. Mas ela conhecia o profeta. Você conhece alguém? Importante? Precisa conhecer. Sabe o maior deles? Jesus. Mas tem gente no patamar de baixo. Tem prefeito, tem vereador, tem vizinho, tem professor. Tudo de gente boa que Deus pode usar. E ela foi lá falar com o profeta. E ela disse, profeta, o senhor conhece meu marido? Meu marido era um homem ungido. Só que morreu. E agora o credor disse que vai levar meus filhos. E o profeta disse assim para aquela mulher. O que que você tem em casa? Deixa eu devolver para você essa pergunta também. Você quer bênção de Deus? Alguém quer bênção de Deus? Deixa eu levantar primeiro a minha mão que eu sou sempre o primeiro que rapidinho. Eu, eu não recuso bênção. Aleluia! Você precisa de bênção? Então, querido irmão, querido irmã, aqui está a pessoa do Espírito Santo que é o Senhor da bênção. Ele é discreto. Para ele aparecer, alguém tem que pegar fogo. Aí você fala, essa irmã pegando fogo, é ele que está aqui, o Espírito Santo. Aquela oração inflamada, é ele o Espírito Santo que está por aqui. Aquela mensagem que desvenda certos segredos, é ele que está por trás daqui. O povo que vem à cara do Senhor, como disse Davi, alegrei-me quando me disseram. Vamos à cara do Senhor, é ele que nos motiva. Glória a Deus! Aleluia! O profeta então, é... O que que você tem em casa? Pensa aí o que que você tem em casa. Você quer bênção, mas nem sabe o que que tem em casa para o Espírito Santo fazer bênção através disso? Ela tinha umas meia dúzia de panelas. Nada é impossível para o Espírito Santo, diga glória a Deus. Nada é impossível. E o Espírito... Então o profeta disse assim, é... Esse pouquinho de azeite que você tem numa vasilha, você deixa ele aqui. Sai pela vizinhança, pedindo panelas, pedindo embalagens. E os garotos foram e pediram, e foram trazendo. Sabe o que que me ocorre? Essa mulher era uma boa vizinha. Uma boa vizinha. Tem crente que não é um bom vizinho. Infelizmente. Não é bom vizinho. Né? Não me fale desse crente. Mas quando você é um bom vizinho... E as vezes a gente paga um preço para... O nosso vizinho desgostar da gente. É preciso pagar esse preço. Aí trouxeram as panelas. E o profeta disse... Derrame um pouco de azeite... Numa... E depois você vai derramando na outra... E quando viram... Não havia mais... É... É... Panelas... Latas... E o milagre... Cessou. Até o milagre cessar na sua vida, querido e querida. Vai entornando azeite nas suas vasilhas. Vai entornando azeite nos seus sonhos. Vai entornando azeite no nome dos seus filhos. Eu digo uma coisa que é elementar... Que é básica... Eu sem relógio... Eu fico perdido. Onde? Tudo isso? Jesus! Vou terminar... Preciso terminar... Rapidinho... Senão o pastor não me chama de novo... A pastora não me chama de novo... Ninguém me chama de novo... Aí eu estou perdido... Aí quem perde sou eu. Mas... É... Queridos... Queridas... Precisamos ter alguma coisa... Através do qual o Senhor possa... Abençoar... Aleluia... Glória a Deus... Ela tinha panelas... Você tem o que? Senhor... Eu sou... Eu sou aquela pessoa que... Rapidinho... Eu faço amigos... Isso é a tua força... É a tua panela de azeite... Comece a abraçar todo mundo... Ser amigo de todo mundo... O dia que você chamá-los para ir na igreja... Eles vão... Sabe por quê? É seu amigo... Seu amigo... Sábado passado... Seu amigo... Sábado... Eu estava no monte... Me chamaram... Pastor... Vai ter um... Olha... O Espírito Santo vai fazer uma coisa aqui... Fantástico... 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 Aí eu vou... Eu vou... Eu fui na China... Eu fui na Coreia do Sul... Eu fui... É... Lá no G12... Como é que é o nome? É... Hum? Não... Seu é Coreia do Sul... É... Esqueci... Fui lá... E vou por aí... Vou por aí... E vou vendo igreja gigantesca... Povo animado... Aí eu volto mais animado... Aleluia... Glória a Deus... Então... Meu querido irmão... Minha querida irmã... À medida... Que eu tenho alguma coisa... Para apresentar ao Senhor... O Senhor enche de azeite... Então estou lá no monte... Escuro... Mas muito escuro... Não tem lâmpada... Não tem nada... Né... Aí eu estou chegando... Uma irmã que diria... Ela falou assim... Quem está chegando aí... É o pastor Magalhães... Como é que ela sabe? Preto... Roupa escura... De noite... Né... Mas a unção estava à minha frente... Não se engane comigo não... Não brinca comigo não... Nem se engane comigo não... A unção do Senhor está comigo... É um grande paté... E Deus vai amar... Aleluia... Deus... Vai honrar... Tanto certo... Como... Nesta hora... São 21... 13... 14... Deus... Vai honrar... Essa pele... Quando a gente... Dá uma oferta... Ao Senhor... De coração... E espere... Para receber... 100 vezes mais... Sabe a pele do rio... Que você precisa... O campo diz não... Sabe aquele momento... Que não há ninguém... Para te ajudar... Para te emprestar... Deus ora... Para você... E assim... Vou mandar alguém... Para o nome... 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 Aleluia... Glória a Deus... Queridos... Queridos... O que eu tenho... Por conta... Esta noite... Aleluia... Rosângela Gomes... É uma... Cantora... Que que é... Para o nome... Para o nome... Olha... O que é... Olha... Para o nome... O que é... O que é esta aqui? Está remontando... Ele que... Olha ali... Perfeito... Dois garotos que lêem o inglês, dois garotos que lêem o inglês. Não é o seu amigo, não é o seu amigo. Se não lê, não lê. É o seu amigo. É o seu amigo. É o seu amigo. Você é louvinho lá, por favor. Você entra na internet, não vai nem na escola. Você aprende rápido. Ah, eu cheguei no dicionário. Posso mudar de verdade? Como meu filho estava em São Paulo. Eu acho que eu disse. Eu ligava para ele. Eu fiz certo em inglês. Cadê? O inglês de falar do mais grande. Ligava para ele. Aí ele saia de lá. Sábado de oito, sexto de noite. Chegava de manhã. Tupia dois horas em relação a 15 anos. Isso é trevíssimo. Tem gente machucada. Não tem um monte. O senhor é tio. Quer ir lá para a área? Onde tem que aprender? O Canadá. Acho que é o Canadá. O Canadá. Vamos ajudar essas crianças. Esses bolsas. Essas bolsas. A serem instrumentos de luz. Aleluia. Moço brilha. Moço mais fácil do que eu. Cada um dá para mim. É assim. Se você tiver com uma camiseira. Eu não ando com uma camiseira. Se tivesse com aquela perrudinha aqui. Caça a silica. Eu não ando. Eu não ando. Eu não ando com uma camiseira. Um jovem aceitado a gente comigo. Eles estavam criando. Acho que você é fácil. Você é fácil. Amém? E ela já não se alimentar. Cláudia. Hino. que benção que benção recebi tanto de Deus aqui e nem de glória a Deus que a gente vai dar aleluia o Senhor está nesse lugar amém no templo que Salomão edificou a escritura diz ninguém conseguia ficar de pé é verdade oh aleluia precisamos mais da glória do Senhor em nossos ambientes aleluia gente que queria sair não saia a gente queria entrar não podia entrar a glória do Senhor é a glória do Senhor que está na nossa vida amém Deus eu vou orar e passar a palavra a glória do Senhor é a glória do Senhor é a glória do Senhor diante de Deus estamos nessa noite tu me abençoar de noite eu fui mais abençoado nessa noite porque eu fui instrumento teu pra abençoar vidas pra animar vidas sobretudo jovens e adolescente é preciso saber o que nós queremos saber o que nós somos o que podemos fazer para a tua honra eu te agradeço de ter me usado nessa noite como instrumento toda igreja é importante toda igreja pode crescer se obedecer nas cinco regras formos uma igreja saudável uma igreja amiga uma igreja razoável no sentido do recebimento uma igreja que é uma missão uma igreja que faz muito preço uma igreja que busca Senhor Cristo cada uma das nossas igrejas precisa desse salão dessa graça desse poder com o distrito de São João de Gritinha de Açor distrito da Penha Duque de Caxias Novo Iguaçu Milópolis todo esse Rio de Janeiro todo esse Brasil mas eu te imploro em nome de Jesus começa por aqui derramando o teu xalão derramando a tua graça derramando o teu poder salvando vida tirando esse caráter do craque da prostituição tirando essas bebidas dessa vida sem valor meu Senhor nós queremos dizer não foi por minha causa foi por causa dele que nos amou foi por causa dele que esteveu a sua mão agora Senhor obrigado por essa posse por essa responsabilidade meu Senhor que sabe muita coisa pode ser feita neste São João de Gritinha nesse distrito mas ninguém é pobre sozinho eu não sou pobre sozinho por mais alegreza por mais alegre que eu tenha por mais situações que eu tenho governabilidade sozinho eu não posso nada mas ajudo o teu povo anilo o teu povo aleluia que possamos dar as mãos para que alguém possa dizer o que está acontecendo lá em São João de Gritinha que é aquela coisa que o pessoal pintava com cor de chão o que é isso multidão do dinheiro com cor de chão o que é isso que está acontecendo em São João de Gritinha em São João de Gritinha em São João de Gritinha em Milóquio em Milóquio em Milóquio Senhor estenda tua mão poderosamente sobre nós e nós serás felizes a de Deus em Deus que nos ama amém amém olha Deus eu quero justificar a falta da minha família que a minha família é pequena e todos eles são líderes o meu irmão está de sacra família no primeiro corpo da delegação do conselho geral o meu irmão está fazendo casamento está terminando fazendo casamento o outro está ensaiando então o grupo para eu estou aqui e vocês fazem parte da minha família com muita atenção o grande amor de Deus Pai Deus Tiro Deus Tiro Deus Santo seja em cada um de nós cada um e cada mulher de Deus na face da terra e que a paz que recebe de Jesus Cristo em um dos nossos corações hoje para todos sempre em todo ponto diga amém Deus abençoe Pai seja contigo obrigado Obrigada.